O valor é simbólico. Por apenas um real, a pessoa adquire o cupom e ainda concorre a vários prêmios. Um deles, um carro zero quilômetro. A compra do cupom também pode acontecer quando do pagamento de uma compra ou parcela junto ao comércio local. Porém, o mais importante é a proposta estabelecida pelo projeto. A campanha Troco Solidário acontece em parceria entre a APOR, Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis, a CIR, CDL e Sindicato do Comércio. É um valor bem pequeno, é um real cada cupom, com um real você pode concorrer a um carro, a uma moto. Então, valores pequenos que qualquer pessoa tem condição de estar nos ajudando nessa campanha. Como o povo de Rondonópolis é extremamente bondoso, solidário, gosta de ajudar na filantropia, então é um valor realmente fácil para todo mundo, que com certeza a arrecadação será boa. As vendas que terão início esta semana se estendem até o próximo dia 30 de dezembro. A expectativa é atingir um milhão de reais neste período. O comerciante, ele colabora de que forma? É proporcionando para a sua empresa essa condição de que ele adquira as cartelas e aí na hora de fazer as negociações lá ele incentive também o seu cliente a levar o troco solidário. O que é o troco solidário? Ele trocar um real de troco, dois reais de troco, pelo cartão, que vai concorrer a prêmios inclusive. Então é nesse sentido aí que a gente convida o empresariado para que participe, promovendo, ajudando a divulgar essa campanha, porque nós, como eu falei, nós entendemos que é uma causa nobre. Criada em 30 de junho de 2009, a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis, a POR, Entidade Sem Fins Lucrativos, tem por objetivo ajudar pacientes com câncer com a realização de exames e atendimentos ambulatoriais, além de oferecer apoio aos familiares. Para manter a entidade, as campanhas são constantes e o apoio é fundamental. A campanha é um projeto bacana, é um projeto necessário e bem-vindo também, né, porque o troco solidário, como é o nome da campanha, faz bem para o comércio que tem como ajudar eles a adquirir esses cupons, todos passando para os consumidores, né, e também se torna um negócio fácil de troco para os comerciantes. Eu acho que é por isso que está tão falada a campanha Troco Solidário, né, e a gente viu com bons olhos, por isso que a CDL é parceira, está aí ajudando ele na divulgação, com os comerciantes, com os associados da CDL, e é um valor bem exório, pelo fato de ser um valor mínimo, eu acho que vai ser uma adesão de todos os comerciantes e principalmente dos clientes nossos, vão aderir a essa campanha tranquilamente.